Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, você que está agora acompanhando este programa sozinho, você que está acompanhando aí com a sua família reunida em casa, que alegria entrar na sua casa pela TV Canção Nova, com mais um programa Som do Monte. Se prepare, porque hoje é mais um dia de crescermos na comunhão com Deus. Hoje é mais um dia para aprofundarmos a nossa vida interior, para alimentarmos a nossa vida interior. Vamos meditar escritos de José Maria Escrivá. Já pegue o seu livro. Já comprou o seu? Não deixa de comprar o seu. Já compra o seu. Hoje a gente vai meditar o suco. Este livro maravilhoso de José Maria Escrivá. Já pegue o seu livro. Lembrando que você vai encontrar os três livros que a gente está usando aqui no programa na loja Canção Nova ou na loja Mensageiros, tá? Escolha uma e adquira já o seu livro para você poder acompanhar com o freio aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. É uma série, é uma série de espiritualidade que nós estamos vivendo e tem feito muito bem para todos os que a fazem, tá certo? Hoje Deus tem algo para te falar, hoje Deus tem algo para te orientar. Você que está no canal do YouTube da Canção Nova, aproveita para compartilhar esse link. Compartilhe agora mesmo esse link com mais pessoas para que outros estejam aqui com a gente. Você que está na TV, você pode entrar agora no canal do YouTube da TV Canção Nova e compartilhar. Pela televisão não tem como compartilhar, né? Mas pelo canal do YouTube você pode fazer esse programa chegar muito longe. Lembrando que todos os programas ficam gravados no canal do YouTube. Tanto no Canção Nova Play como no Freigilson Barra Som do Monte. Você tem acesso a todo o conteúdo para ver quando quiser de novo. e o bom de estar no canal do YouTube é que depois que passou você pode também compartilhar o link com outras pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos rezar, vamos nos preparar para tudo o que Deus quer fazer e falar conosco. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente pedimos em vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos começar a nossa meditação. Pegue aí o seu livro suco. E você pode abrir na página 28. Estamos na página 28, parágrafo 22. Vou repetir. É honra e alegria. Muita gente acha que entregar um filho para Deus é um sacrifício. O que é entregar um filho para Deus? Minha mãe teve que me entregar para Deus. Então eu me lembro que com 17 anos, para 18 anos, eu cheguei na minha mãe e disse, mãe, quero ser padre e vou ter que sair de casa. Vou entrar no convento. Eu entro num convento na época com 18 anos. Detalhe, na época, hoje não é mais assim, mas na época que eu entrei, a gente tinha férias a cada três anos. Então você imagina, a gente entrava no convento e só depois de três anos a gente voltava para a família. Então foi assim que aconteceu comigo. Durante uns seis anos, durante uns seis anos, eu só fui ficar, eu só fui para casa de férias duas vezes. Durante uns seis anos. Hoje, graças a Deus mudou, a cada ano a gente tem um período de férias com a família. Mas na época que eu entrei, era assim. Ou seja, talvez minha família poderia encontrar nisso uma resistência. Entender nisso como um sacrifício. É muito difícil entregar um filho para Deus. E a verdade é que muitos pais não querem entregar filhos para Deus. Muitos pais preferem que o seu filho seja engenheiro, seja um médico, seja um advogado, seja isto e seja aquilo. Para alguns pais, se o filho disser que quer ser padre, é uma morte. Para alguns pais, a filha dizer que quer ser freira, é uma morte. Seria de fato um sacrifício. José Maria Escrivá está dizendo, não, não é sacrifício. Pelo contrário, é uma honra. Ei, é uma honra. Imagine um filho seu. Ser sacerdote. Olha a honra. Graças a Deus, hoje meus pais entendem. E de fato eles já experimentam isso. A honra. É uma honra ter um filho padre. É uma honra ter uma filha consagrada. É uma honra. Não é sacrifício. É honra. Eu fui honrado. Que honra. E diga-se de passagem, outros gostariam de ter essa honra. Enquanto alguns não querem, outros gostariam de ter esta honra. De ter um filho padre. Quem é um padre, gente? O padre é aquele que traz Jesus para a terra. O padre é aquele que perdoa pecados no poder de Deus. Então, que honra. Que honra. Que honra. Que honra ter um filho padre. E que alegria. Veja, é motivo de honra. É motivo de alegria. Não tem alegria maior. Não tem honra maior do que dar um filho para Deus. Então, é preciso mudar essa chave. É preciso mudar essa chave. A chave de que... A chave de que... É um sacrifício. Não. Não é um sacrifício. É uma honra. É uma alegria. Amém? Então, papai e mamãe que já ofertaram seus filhos para Deus. Então, é uma honra. É uma alegria. E você, papai e mamãe que tem filhos pequenos, saiba disso. Se um dia algum filho seu... Na verdade, papai e mamãe deveria suscitar isso nos filhos. Conversar isso com os filhos. Porque seria uma honra. Seria uma alegria. Vamos continuar. Página 29. Parágrafo 23. Chegou para ele o momento da dura aprovação e veio procurar-te desconsolado. Lembraste-te? Lembraste-te? Para ele, o amigo que te dava conselhos prudentes, o teu modo de proceder não era senão utopia, fruto de ideias deformadas, captação de vontades e sutilezas do mesmo Jesse. Esse entregar-se ao Senhor, sentenciava, é uma exacerbação anormal do sentimento religioso. E com a sua pobre lógica, pensava que entre ti e a tua família se havia interposto um estranho, Cristo. Agora compreendeu o que tantas vezes lhe repetias. Para quem não compreende a vocação, veja, muita gente não compreende a vocação. Então, para quem não compreende a vocação, é uma exacerbação anormal do sentimento religioso. É porque você está se tornando muito religioso que agora você quer ser padre. Isso aí está subindo na tua cabeça. Você está ficando muito fanático. Eu sabia que isso não ia dar certo. Então, tem gente que acha que vocação é uma loucura de quem quer seguir aquela vocação. Eu me lembro que eu tive amigos que me diziam assim, você está louco, você não vai dar conta. Você não vai poder casar. Eu não dou um ano para você não sair desse convento. Um ano. Porque tem gente que não acredita. Tem gente que não compreende. Tem gente que não compreende a vocação. Acha que é coisa da cabeça da pessoa. Então, do nada passou pela minha cabeça que eu tenho que ser padre. Não, não é assim, gente. É vocação. Jesus me chamou. Você entende? Jesus me chamou. Não é coisa que eu inventei. Claro, pode ser que tenha os que se enganam. Pode ser que tenham os que tenham intenções más. Mas se é vocação de verdade, foi um chamado de Deus. E muitas vezes, a família, quando não compreende, vê Jesus que passou pela vida daquela pessoa como um estranho. Um estranho que está roubando alguém de mim. Você imagina? Você imagina como foi aquele... Vamos ver se a gente acha aqui. Você imagina como foi este momento aqui. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando ao longo do mar da Galileia. Então, Jesus estava caminhando ao longo do mar da Galileia. Ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei, e vos farei pescadores de homens. Então, veja, olha essa cena. Os homens estavam pescando, estavam seguindo, e gente, isso é vocação, tá? A pessoa está na sua vida, a pessoa está... Eu estava lá na minha vida, eu estava namorando, eu estava seguindo meu caminho, eu estava fazendo as minhas coisas, eu tinha os meus sonhos. De repente, chega alguém e aparece, Jesus, e chama. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Do nada. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Veja, eles ainda estavam com seu pai. Chamou-os, e chamou-os a eles também. E eles abandonaram a barca e seu pai, e seguiram Jesus. Isso é vocação? O pai deve ter pensado, o pai poderia ter pensado, quem é este estranho que está roubando meu filho? Quando um filho pede para ser padre, ou uma menina pede para ser consagrada, a família pode pensar que um estranho está roubando, de nós, o meu filho. E tem família que não aceita. Tem família que chora. Tem família que quando faz a visita ao filho, a filha fica chorando, e ainda falando, vamos para casa meu filho. Vamos para casa minha filha, deixa esse negócio para lá. Parece que um estranho está nos dividindo. E veja, qual é o sentimento? O sentimento é que Jesus está dividindo a família. José Maria Escrivado está dizendo, na verdade, Cristo jamais separa as almas. A impressão é que Cristo está separando, mas quando se compreende a vocação de verdade, Cristo jamais separa as almas. Cristo não me separou de minha mãe. E eu posso dizer para você, hoje eu estou mais unido a minha mãe do que antigamente. Hoje eu estou unido mais a meu pai do que antigamente. Te garanto no que eu estou te falando. Hoje eu estou mais unido a minha mãe e meu pai do que quando eu morava com eles. Como isso? Cristo nos une. Cristo não nos separa. Que conselhos preciosos, hein? Página 29, parágrafo 24. Eis uma tarefa urgente. Sacudir a consciência dos que creem e dos que não creem. Organizar uma leva de homens de boa vontade. Com o fim de cooperarem e proporcionem os instrumentos materiais necessários para trabalhar com as almas. Que legal. Que forte isso daqui. É preciso sacudir a consciência dos que creem e até mesmo dos que não creem. Para quê? Para que ajudem na evangelização. Olha, não é isso que ele está falando aqui? Preste atenção. É preciso organizar uma leva de homens de boa vontade com o fim de cooperarem. Do fim de que cooperem e proporcionem os instrumentos materiais, instrumentos materiais necessários para trabalhar com as almas. Ou seja, a evangelização. É preciso sacudir a consciência dos que creem e dos que não creem para ajudar na evangelização. Para que ajudem de forma material. Gente, isso aqui é muito importante. José Maria Escrivá, como um grande evangelizador, ele entende que para a evangelização ir para frente, ela cria mais força se tem gente que ajuda. Olha, eu estou aqui agora na TV Canção Nova. Você tem noção de quanto dinheiro a Canção Nova precisa para entrar no ar? Muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que esse dinheiro é para evangelização. A Canção Nova, por exemplo, não tem comercial. É o tempo todo evangelizando. É o tempo todo colocando aqui programas para você. E não pense você que a Canção Nova pega o seu dinheiro e, por exemplo, eu estou aqui fazendo programa para a Canção Nova. Uma hora fazendo programa. Se fosse no mundo, se fosse no mundo, quanto de dinheiro eu teria que ganhar para fazer um programa desse? Quanto de dinheiro eu teria direito? Quanto que um apresentador de TV ganha? Quanto aquele que tem um programa de TV ganha? Quanto que a Canção Nova dá para o Frei? Eu não ganho nada da Canção Nova. E eu não estou falando isso porque ela está errada. Não, ela está correta. Ela usa todo o dinheiro para evangelização. E eu estou aqui querendo ajudar a Canção Nova nessa evangelização. Eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu não estou aqui por dinheiro. É totalmente gratuito. Aliás, é tudo gratuito. Mas por que é gratuito? Porque você ajuda. Você ajuda. Você é o grande patrocinador dessa obra. Então eu tenho certeza que agora eu estou falando com milhares de pessoas que ajudam a Canção Nova mensalmente. Parabéns para você. Parabéns para você. Eu posso dizer também quantos têm ajudado os carmelitas mensageiros. quantos têm ajudado a obra que o Frei realiza. Parabéns para você. Porque quanto mais a evangelização é ajudada, mais ela chega longe. Então, olha, graças à ajuda, ajuda dos que creem e dos que não creem. Nessa hora, tem muita gente que ajuda e crê. E tem muita gente que ajuda e que não crê. Nessa hora, José Maria Escrivá, é preciso sacudir a consciência dos que creem e dos que não creem. Para que ajudem. Para que ajudem. Para que ajudem. Para que colaborem e proporcionem bens materiais. Porque a Canção Nova, ela precisa de antenas. A Canção Nova precisa de equipamento. A Canção Nova precisa de câmeras. A Canção Nova precisa... Então você ajuda. E quando você ajuda, você ajuda a evangelização. Isso é fantástico. Olha, porque muita gente ajudou. Porque muita gente ajudou o Frei em tantas realidades. Olha, agora aqui eu tenho câmeras muito boas na minha frente para falar com você. Eu tenho um microfone muito bom para falar com você. Você não está vendo, mas eu tenho um computador aqui. Muito bom. Eu tenho outros aparelhos. Gente, tem iluminação aqui. Se eu pudesse mostrar tudo que tem aqui. Tem uma iluminação que foi super cara. Eu tenho uma televisão na minha frente. Eu tenho câmeras na minha frente. Eu tenho um som na minha frente. Eu tenho um monte de coisa. Eu tenho comportadores gerando isso. Tem um equipamento que vocês não tem noção. E se a gente fosse colocar na ponta do lápis, é muito dinheiro. Mas graças a sua ajuda. Porque pessoas foram sacudidas na consciência. Começaram a ajudar. Uma obra de evangelização. Que coisa mais linda. Então, aqui eu estou falando muito fácil desse trecho, porque a gente pode falar isso na prática. E eu posso dizer, eu posso dizer como é bonito ver as pessoas ajudando. Então, eu digo a você que está acompanhando este programa. Sempre ajude uma obra de evangelização. Que você confia. Claro, se você não confia, você não confia. Você não vai ajudar. Mas se você confia, ajude. E eu confio na Canção Nova. Eu confio nos Carmelitas Mensageiros. E eu confio em tantas outras que nós temos pelo Brasil e o mundo. Olha, vou terminar lendo mais uma vez. E veja, eis uma tarefa urgente. Por quê? É urgente a evangelização. Eis uma tarefa urgente. Sacudir a consciência dos que creem e dos que não creem. Organizar uma leva de homens de boa vontade. Com o fim de que cooperem e proporcionem os instrumentos materiais necessários para trabalhar com as almas. Vamos seguir. Página 29. Parágrafo 25. Esse demonstra muito entusiasmo e compreensão. Mas quando vê que se trata dele, que é ele que tem de contribuir a sério, retira-se covardemente. Lembra-me daqueles, lembra-me daqueles que em momento de grave perigo gritavam com falsa valentia. Guerra! Guerra! Mas nem queriam dar dinheiro, nem alistar-se para defender a pátria. Quantas vezes as pessoas, nós estamos falando de ajudar, né? De ajudar financeiramente. Quantas pessoas são aqueles que demonstram entusiasmo, compreensão, entusiasmo. É, vamos fazer, é isso mesmo. Tem que ser feito, tem que evangelizar, tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Mas ele é entusiasmado porque ele acha que é o outro que vai fazer. Então ele entusiasma, tem que ser feito, tem que fazer, tem que ajudar. Mas quando ele vê que é ele que vai ter que fazer, ele pula fora. Isso tem em tudo que é lugar. Tem no trabalho, tem na sua paróquia, tem em tudo que é canto. Gente que é entusiasmado, entusiasma e fala que tem que fazer. Mas porque ele acha que é o outro que vai fazer. Quando ele percebe que ele vai ter que fazer, ele pula fora. Se retira, covardemente. Como o exemplo que José Maria Escrivá está dando. Guerra, guerra. Mas nem ajuda com dinheiro e nem ajuda indo para a guerra. Covarde. Só é entusiasmado para os outros, né? Mas você é covarde. Então, nós estamos falando de um contexto de evangelização, tem gente que fala, é isso aí, tem que ajudar. É isso aí, tem que evangelizar. É isso aí, você entusiasma todo mundo. Mas você não dá nada. Você não dá nada. Você não dá um real sequer. Ou se não tem dinheiro para dar, você não dá a sua vida para aquela evangelização. Você não faz nada. Você só fala. Então, tem gente que só fala. É covarde. Pula fora. Entusiasma. Mas depois pula fora. Então, é assim. Tem gente que na hora do vamos ver, pula fora. Conhece gente assim? E cuidado, às vezes você é assim. Na hora do vamos ver, você pula fora. Então, eu digo para você, nunca deixe de ajudar uma causa de evangelização que você confia. Que você vê que vai salvar almas. Vale a pena. Vale muito a pena. Página 30, parágrafo 26. Dá pena ver como alguns entendem a esmola, uns tostões ou um pouco de roupa velha. Parece que não leram o evangelho. Não andeis com cautelas. Ajudai as pessoas a formar-se com a fé e a fortaleza suficientes daquilo que lhes é necessário. Aos molengões, explicai-lhes que é pouco nobre ou pouco elegante, mesmo do ponto de vista terreno, esperar pelo fim, quando forçosamente já não podem levar nada consigo. O programa de hoje está uma bênção, mas eu quero agora dar um breve intervalo. Eu li o trecho que a gente vai meditar agora. Vamos agora dar um breve intervalo e a gente já retorna. Está sendo uma bênção. Deus está falando muito com a gente. Deus quer continuar falando com você. Então, vá abrindo o seu coração. Aproveita este momento para compartilhar esse link com mais pessoas, para que outras pessoas estejam aqui com a gente. Que bom tem sido este programa. Deus quer fazer muito mais no seu coração. Estamos de volta ao programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. Está sendo uma bênção o nosso programa. Deus está falando muito ao nosso coração. Vamos lá. Nós paramos na página 30, parágrafo 26. Dá pena ver, como alguns entendem a esmola, uns tostões ou um pouco de roupa velha. Parece que não leram o evangelho. Não andeis com cautelas. Ajudai as pessoas a formar-se com a fé e a fortaleza suficientes para se desprenderem generosamente em vida daquilo que lhes é necessário. Aos molengões, explicai-lhes que é pouco nobre e pouco elegante. Mesmo do ponto de vista terreno. Esperar pelo fim, quando forçosamente já não podem levar nada consigo. Minha gente, aqui, que texto profundo. Que texto profundo. Dá pena de ver. Como alguns entendem a esmola como uns tostões ou um pouco de roupa velha. Parece que não leram o evangelho. Todos nós temos que fazer caridade. Todos nós temos que dar esmola. Isso está no evangelho. Isso, lembrando a você. Isso está no evangelho. Dar esmolas é uma prática cristã. Só que eu não sei porquê, na nossa cabeça entrou que esmola é dar uns tostões. E assim a gente já alivia a nossa mente. Dando ali um dinheirinho. Dando ali uma moeda. Quantas vezes a gente alivia a nossa consciência. Dando 50 centavos para alguém. Uma pessoa que está com fome. Uma pessoa que quer comer. E a gente dá 50 centavos para ela. A gente teria mais. A gente poderia dar mais. Mas a gente dá 50 centavos. Porque colocamos na nossa cabeça. Alguém colocou na nossa cabeça. Que 50 centavos é uma esmola já suficiente. Dá pena de ver. Como alguns entendem que esmola é uns tostões. Ou um pouco de roupa velha. Ou então você pega as suas roupas velhas. Suas roupas rasgadas. As suas roupas velhas. Carcomidas pelo tempo. E doa. Então. Então. Onde é que a gente. Onde é que a gente viu isso no evangelho. De que a gente tem que dar para os pobres. Aquilo que já não presta para a gente. Quantas vezes eu peço doações na igreja. Eu peço doações de alimento. E vem alimento vencido. Ou seja. Não presta para você. Você doa para o outro. As vezes eu peço roupa. E vem roupa rasgada. Vem roupa nojenta. Vem roupa velha. As vezes você pede brinquedo. Para dar para as crianças. E vem brinquedo quebrado. Vem brinquedo velho. Isso é esmola? Da onde nós tiramos isso? Na caridade não podemos ter tantas cautelas. E aí José Maria Escrivá está falando algo muito forte. Preste atenção. Preste atenção. Aprenda isso. Aprenda isso. Não andeis com cautela. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a formar-se com fé e a fortaleza suficientes para se desprenderem. Olha. Você tem que se desprender generosamente. Entendeu? Você tem que se desprender generosamente. em vida. Em vida. Em vida. Daquilo que lhe é necessário. Então como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente dá para o pobre. Aquilo que a gente não usa mais. E eu deixo de falar. José Maria Escrivá está nos ensinando que a verdadeira caridade é a gente se desprender de coisas que a gente precisa. Esta é a verdadeira caridade. Você dá para o outro o que você precisa. Você se desprende a um desprendimento. Eu preciso dessa Bíblia aqui. Eu preciso dela. Mas se eu encontrei alguém que está precisando muito dessa Bíblia, eu dou a Bíblia que eu uso. Eu dou a Bíblia que eu preciso para você. Que isso é verdadeira caridade. Não só ficar dando aquilo que sobra. E não só aquilo que sobra, mas aquilo que já não serve mais para a gente. Aquilo que está velho. Caridade é se desprender de algo que eu tenho para dar para quem precisa. Olha que coisa linda, minha gente. Então, às vezes lá no seu guarda-roupa, faça uma doação. Aí você pensa, aquela roupa está toda surrada, aquela ali. Não, mas é aquela que você usa. Aquela eu uso, aquela minha é necessária. Mas encontrei alguém que está precisando mais do que eu. Eu preciso daquela roupa, preciso. Eu preciso daquilo, preciso. Mas encontrei alguém que está precisando mais do que eu. E Deus me colocou no coração que eu tenho que doar. Então eu vou ter que me desprender em vida e dar para alguém. Isso é verdadeira caridade. Fazendo isso, José Maria Escrivá, depois ele recorda. Aos molengões, explicar-lhes que é pouco nobre ou pouco elegante, mesmo do ponto de vista terreno. Esperar pelo fim, quando forçosamente já não podem levar nada consigo. José Maria Escrivá está dizendo, lembra-te que você não vai poder levar nada com você. O que adianta se apegar a bens materiais? O que adianta se apegar a tudo que você tem, se você não vai levar nada com você? Vai ficar tudo aqui. Se desprenda. E vou dizer para você, é tão bonito quando a gente vê gente desprendida. Quando a pessoa sabe dar. Quando a pessoa sabe doar. Vamos continuar. Eu sei que isso não é fácil para muita gente. Porque muita gente vai começar a ir fazer várias teorias na sua cabeça. Ah, mas espera aí, não é bem assim. Eu estou te ensinando a doutrina de um santo. Você não é obrigado a fazer. Mas, eu garanto a você que no evangelho, você não vai ver que caridade, que esmola, é dar uns tostões e um pouco de roupa velha. Você vai ver que caridade no evangelho é outra coisa. É dar aquilo que você tem, que você precisa, para alguém que mais precisa. Então, você abre mão do que você tem, para ajudar alguém. Isto é a verdadeira caridade do evangelho. Quem empresta, que não cobre, se cobra, que não seja tudo. Se tudo que não seja tal, se tal inimigo mortal, que fazer, dar, sem cálculo, e sempre por Deus. Assim viverás também humanamente mais perto dos homens e contribuirás para que haja menos ingratos. Quem empresta, que não cobre. Gente, tudo isso é evangelho. Jesus falava, emprestai sem esperar nada em troca. Empreste e não peça de volta. Então, veja, quem empresta, que não cobre. Isto é evangelho. Às vezes, a gente empresta algo e a gente já está cobrando. Ei, você não me devolveu ainda. Então, na verdade, a gente não emprestou. Fica fazendo aquela pressão na pessoa. A gente tem dificuldade para emprestar. Se emprestou, que não cobre. Dar sem cálculos. Ou seja, eu vou dar isso se... Eu preciso ver se vai valer a pena para mim emprestar isso para essa pessoa. Porque se não valer a pena para mim... Então, você começa a fazer cálculos. Se essa pessoa vai te devolver, se não vai te devolver. Se essa pessoa é confiável, se não é confiável. Se vale a pena, se não vale a pena. Veja, dar sem cálculos. Por que que tudo na vida, para fazer caridade, a gente tem que fazer cálculo? Veja que esse é o nosso egoísmo. É o nosso medo. É o nosso medo de doar. Gente, aqui no livro, a gente está na parte do suco, da parte da generosidade. Então, todos os conselhos aqui é para te ensinar a ser mais generoso. Nós vamos acabar hoje. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Nós vamos acabar hoje. Essa parte sobre a generosidade. Então, quem empresta não cobre. Dar sem cálculos e dar sempre por Deus. Aqui está o segredo de tudo. Você dá por Deus. Por que que você está dando essa comida? Por Deus. Por que que você está dando essa roupa? Por Deus. Por que que você está dando esse livro? Por Deus. Quando você faz por Deus, você não faz com dó. Quando você não faz por Deus, você faz com cálculo. Você faz com dó. Você fica esperando retribuição. Você fica chateado quando a pessoa não valoriza o que você fez, o que você deu. Porque você fez para se mostrar. Você fez para aquela pessoa. Mas você não fez para Deus. Quando você faz algo para Deus, está pronto já. Deus acolheu e já está tudo certo. Então, quando você faz assim, assim viverás humanamente mais perto dos homens. Quanto mais generoso você é, mais você vai ficar perto das pessoas. Mais as pessoas vão gostar de estar perto de você. Contribuirás para que haja menos ingratos. Deus, quanto mais caridade você faz, mais você ajuda o mundo a ter menos ingratidão. Você faz com que mais gente agradeça. Você faz com que tenha menos ingratos nesse mundo. Qual o conselho precioso hoje de José Maria Escrivá. Vamos seguir. Página 30, parágrafo 28. Vi rubor no rosto daquele homem simples e quase lágrimas em seus olhos. Prestava generosamente a sua colaboração em obras boas, com o dinheiro honesto que ele mesmo ganhava. E soube que os bons apodavam de bastardas as suas ações. Com ingenuidade de neófito, nestas batalhas de Deus, sussurrava. Estão vendo que me sacrifico? E ainda me sacrifico? Falei-lhe devagar. Beijou o meu crucifixo. E a sua natural indignação transformou-se em paz e alegria. Este trecho, este pensamento de José Maria Escrivá é muito precioso. Por quê? Está contando o caso de um homem que se sacrificava pelos outros. De que fazia boas ações para o outro. Mas as pessoas não viam e não reconheciam o seu sacrifício. Meu irmão, isso vai acontecer. Você vai fazer pelas pessoas. Você vai ajudar o próximo. Você vai fazer muitas coisas boas. Mas aquelas pessoas não vão reconhecer. Isso vai acontecer muito. Você vai fazer obras boas. Você vai se sacrificar. Você vai se sacrificar pelo outro. Você vai fazer coisas boas pelo outro. E não vai haver retribuição. Muitas vezes vão colocar defeito. Então veja. O texto está dizendo. Eu me sacrifico pelo outro. E estão me sacrificando. Eu estou me sacrificando pelo outro. E não estou sendo valorizado. E não estou sendo reconhecido. E aí o texto termina dizendo assim. Falei-lhe devagar. Beijou o meu crucifixo. Então ele beijou o crucifixo. E a sua natural indignação transformou-se em paz e alegria. Veja. Ao beijar o crucifixo. Ele percebeu que Jesus também passou por isso. Quando você fizer o bem para alguém. Quando você se sacrificar por alguém. Quando você ser generoso com alguém. Em vez de você receber agradecimento. Você recebe punhaladas. Em vez de você ser reconhecido pelo que você fez. Você não é. Você pelo contrário. Você não é reconhecido. Falam mal. Dizem que você está se aproveitando. Começam a inventar mentiras. E aí lembre-se que Jesus passou pela mesma coisa. Então você não faz o bem para que os outros vejam. Para que os outros te aplaudam. Você faz o bem. Para a glória de Deus. Quando Jesus diz que a gente deve fazer o bem. E não se preocupar para mostrar isso para os outros. Ele também está querendo nos proteger. Das críticas alheias. Disso que é muito forte em nós. Nós fazemos algo bom para alguém. E nós queremos o reconhecimento. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Vamos seguir. Página 31. Parágrafo 29. Não sentes uma vontade louca de tornar mais completa, mais irremediável a tua entrega? Não sentes uma vontade louca? Esse deve ser o seu sentimento. Você deve sentir uma vontade louca. Uma vontade louca de tornar mais completa e mais irremediável a tua entrega. Você tem que ser uma pessoa cada vez mais generosa. Veja todas essas meditações que a gente está fazendo. Nesse livro suco. Foi para fazer do seu coração um coração mais generoso. Coração mais generoso. O teu coração deve arder. Para que cada vez mais a tua entrega seja completa. Para que cada vez mais a sua entrega seja irremediável. Ou seja, eu não volto atrás. Eu me decidi a me entregar pelas pessoas. Eu me decidi a me entregar pelo meu próximo. Eu me decidi a me entregar por Deus. Página 30. 31. Parágrafo 30. Como é ridícula a atitude dos pobrezinhos, dos homens. Quando uma vez e outra negamos bagatelas ao Senhor. Passa o tempo, as coisas vão-se vendo com o seu verdadeiro relevo. E nascem a vergonha e a dor. Ridícula é a atitude de negar coisas a Deus. É ridículo. É ridículo uma pessoa que nega coisas a Deus. Quantas vezes você já negou coisas a Deus? Quantas vezes você já negou coisas a Deus? Mas na frente, com o passar do tempo, vai sobrar o que para você? Vergonha e dor. Com o passar do tempo, vai sobrar para você vergonha e dor. Como pode, como pode você negar algo para Deus? E nós podemos negar muitas coisas para Deus. Negamos o tempo para ler sua palavra. Negamos o tempo para rezar. Muitas vezes deixamos a missa para fazer outras coisas. Muitas vezes o sacerdote da tua paróquia te convida para trabalhar numa pastoral e você diz não. Você inventa desculpas. Você inventa realidades para dizer que não pode. Então, meu querido, meu querido irmão, minha querida irmã. Ridícula a atitude de negar algo para Deus. Nunca negue nada para Deus. Nunca negue nada para Deus. Mesmo que ele te peça algo muito grave, como Abraão. Abraão, mata o teu próprio filho. Deus pediu o próprio filho para Abraão. Abraão não negou. Abraão deu o seu próprio filho. Página 31. Parágrafo 31. Palavras claras do Espírito Santo. Ouvem com os seus próprios ouvidos e não entendem. Olham com os seus olhos, mas não enxergam. Por que te inquieta se alguns, vendo o apostolado e conhecendo a sua grandeza, não se entregam? Reza tranquilo e persevera no teu caminho. Se esses não se lançam, outros virão. Que conselho precioso, hein? Gente, está bom demais o programa de hoje, hein? Está bom demais o programa de hoje. Quantos conselhos preciosos. Veja, o conselho de agora é o seguinte. Muitos ouvem, mas não entendem. Outros olham, mas não enxergam. Como Jesus. Jesus falava sobre isso. Jesus falava sobre isso. Muitos ouvem, mas não entendem. Olham, mas não enxergam. Muitas vezes a gente vê isso dentro da nossa própria família. Você fala de Deus para a pessoa, mas a pessoa não entende o que você fala. Ela está te escutando. Ela está te ouvindo. Só que ela não te entende. Acontece com você, sim ou não? Você fala para o seu filho. Você fala para o seu marido. Você fala para a sua esposa. Você fala para as pessoas da sua família. Então elas te ouvem, mas elas não entendem. Elas olham, mas elas não enxergam. E o que acontece com a gente? A gente começa a se inquietar. A gente começa a se inquietar quando a gente vê que a gente não está conseguindo evangelizar aqueles que a gente ama. Então a gente começa a se inquietar. A gente começa a se inquietar quando a gente fala, 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 fala e o outro não entende, não entende, não entende. José Maria Escrivá está dizendo, não se inquieta, reze tranquilo. Então, a pessoa não compreende o que você fala, reze tranquilamente. Não se deixe inquietar, é preciso rezar e rezar tranquilo. Ei, você tem que entender que não é você que converte as pessoas, é Deus. E para Deus converter o coração de alguém, essa pessoa tem que abrir o coração. Se ela não quer abrir o coração, ninguém pode fazer nada, nem mesmo Deus pode fazer alguma coisa. Não se inquiete, reze tranquilo. E é preciso perseverar no caminho. Então o que você vai ter que fazer? Você vai continuar rezando. E você vai continuar perseverando no caminho. Se esses que você fala não se converte, outros vão se converter. É sempre assim. Não pense agora que é todo mundo que você fala que vai se converter. Veja aqui, eu estou pregando nesta hora. Eu estou evangelizando nesta hora. Eu não posso achar agora que porque estou gravando esse vídeo, todo mundo que assistir esse programa, ou todo mundo que ver esse vídeo depois, vai se converter. Não é assim. Não é todo mundo que vai se converter. Tem pessoas que vão dar uma olhadinha, vão sair. Tem outras que não vão dar a mínima. Tem outras que não vão nem chegar a ver. São poucas as que vão se converter. Mas eu vou desanimar? Não. Eu vou rezar tranquilo. Eu vou continuar o meu caminho. Eu vou continuar o meu caminho. Por quê? Se uns não abrem o coração, outros vão abrir. Se uns não abrem o coração, outros vão abrir. Amém? Vamos lá para os nossos dois últimos parágrafos de hoje. Página 32, parágrafo 32. Desde que lhe disseste sim, o tempo vai mudando a cor do teu horizonte. A cada dia mais belo, que brilha mais amplo e luminoso. Mas tens de continuar a dizer sim. Olha que coisa mais linda. Desde que lhe disseste sim, o tempo vai mudando a cor do teu horizonte. A cada dia mais belo. Desde que você disse sim a Deus, o teu dia tem se tornado mais belo. É verdade, não é? Desde o dia em que você disse sim a Deus, a tua vida se tornou mais bela. O seu dia se tornou mais belo. A sua vida se tornou mais agradável. Lembra como era a sua vida sem Jesus. A sua vida era de trevas. A sua vida era de pecado. A sua vida era de tristeza. Desde o dia em que você começou a se entregar para Deus, os seus dias começaram a ser mais belos. Ah, eu falo por mim mesmo. Os meus dias ficaram mais belos. Só que veja, José Maria Escrivá está te dando um conselho. Mas tens de continuar a dizer sim. Tá bom? Isso é importante. Para que o seu dia continue belo, você precisa continuar dizendo sim. Quer que os seus dias se tornem mais belos? Diga sim a Deus. E mais belo, eu não estou dizendo que o seu dia não vai ser difícil. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Eu não estou dizendo que você não vai ter coisas difíceis na vida. Ei, vai ter coisas difíceis na vida. Mas, mas, os seus dias serão belos. Porque você tem Jesus. Quem tem Jesus tem dias belos. Amém? Vamos para o nosso último trecho. E aqui a gente termina no livro Suco sobre o tema da generosidade. A Virgem Santa Maria, Mestra de Entrega Sem Limites, lembraste? Lembraste? Com palavras que eram um louvor dirigido a ela, Jesus Cristo afirma, Aquele que cumpre a vontade de meu pai, esse, essa é minha mãe. Pede a esta mãe boa que ganhe força na tua alma, força de amor e de libertação. A sua resposta de generosidade exemplar. Eis a escrava do Senhor. E aqui a gente termina dizendo que, se nós estamos falando de generosidade, Nós temos que terminar este assunto, nos lembrando da Virgem Maria, que foi uma alma generosa. Ela é a Mestra de Entrega. Sobre generosidade, ela é a Mestra. Ela é a Mestra da Entrega. Entrega sem limites. E se você quer ser generoso na sua vida, é preciso pedir ajuda a esta mãe, Para que ela nos ensina também nós nos entregarmos. Porque ninguém como ela disse, Eis a que é serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Veja, isto é entrega. Isto é entrega verdadeira. Isto é entrega de verdade. Se nós queremos viver uma vida de entrega, Se nós queremos ter uma vida generosa, Nós precisamos ser como Maria. E olha, pedir para esta boa mãe, Que ela nos ajude. Ganha, que pede a esta mãe boa, Que ganhe força na tua alma, Força de amor e de libertação. Que possamos nos libertar dos nossos egoísmos. Que possamos nos libertar dos nossos medos. Amado irmão e amada irmã. Seja generoso. Dê sempre. Dar sempre por Deus. É o tema do nosso encontro hoje. Dar sempre por Deus. Aqui a gente está terminando um grande contexto. Generosidade. Todos estes textos que a gente meditou. Hoje e nos passados nós meditamos com você textos que ajudam a sua alma a ser mais generosa. Nós precisamos ser mais generosos. E nós aprendemos. Nós aprendemos tantos conselhos em diversos pontos da nossa vida. Gente, este programa tem sido rico para a minha vida. Este programa tem sido rico para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu derramo sobre você. Eu peço sobre você a bênção. Senhor, que nós sejamos mais generosos com a tua ajuda, com a tua graça e com a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, agora no próximo a gente vai começar a entrar no livro Suco sobre respeitos humanos. A gente vai começar a tratar sobre vários conselhos nos ajudando sobre este assunto respeitos humanos. Está bom demais não notar, minha gente? Está maravilhoso. Olha, você que ainda não adquiriu seus livros, por favor, adquira. Estou gostando, Frei, estou gostando desses livros. De fato, eu não pensei em não comprar, mas agora estou me convencendo de que vale a pena comprar. Então, compre, compre, tá? Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros. Te encontro aqui toda quarta-feira. E caso perca algum problema, algum programa, por alguma questão, todos os programas ficam gravados no Canção Nova Play ou no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra, Som do Monte. Tá bom? Eu espero por você. É muito bom estarmos juntos. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.